Oi gente, bom dia. Sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ministérios assinam um acordo de cooperação técnica e de apoio às mulheres vítimas de violência. São os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje à tarde de uma cerimônia no Palácio do Planalto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Em São Paulo, a Bolsa de Valores se conecta a outras 50 bolsas internacionais para lembrar a presença feminina cada vez mais marcante no mundo dos negócios. E aqui em Brasília, o Detran faz uma blitz educativa no trânsito. É que as estatísticas são claras. Elas dirigem melhor que eles e se envolvem cada vez menos em acidentes. Eu quero fazer um convite a você para vir com a gente na nossa programação. A gente tem o Nacional Informa, de hora em hora, o Repórter Nacional, daqui um pouquinho ao meio-dia, a Agência Brasil, a TV Brasil e aqui na EBC na Rede. Uma boa sexta-feira, especialmente para as mulheres de todo o país.